Ele vai sentar e levantar de novo para você, Cris. Ele vai sentar e levantar de novo para você, Cris. Ele vai sentar e levantar de novo para você, Cris. O Corcovado, que é um símbolo da cidade, concorre para ser uma das sete maravilhas do mundo. Se os chineses votarem conosco, nós ganhamos essa eleição fácil. O Corcovado, que é um símbolo da cidade, concorre para ser uma das sete maravilhas do mundo. O Corcovado, que é um símbolo da cidade.